Às vezes, não te bate uma curiosidade de saber o que aconteceu nesse período de silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento? Então, o tempo entre a última parte do Antigo Testamento, época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo é conhecido como período intertestamentário, ou interbíblico, ou entre os testamentos. Este período, entre os dois testamentos, também é chamado por muitos como os anos de silêncio, porque não houve nenhuma palavra profética de Deus para o povo de Israel durante esse período. A atmosfera política, religiosa e social da Palestina mudou significativamente durante esse período, sendo que muito do que aconteceu foi predito pelo profeta Daniel. Como você pode ver nos capítulos 2, 7, 8 e 11. Embora todo esse período tenha sido marcado por turbulências e conflitos, muito material literário foi produzido pelos judeus durante esses anos, desde textos históricos até obras apocalípticas. Certamente, as três principais obras desse período foram a Septuaginta, os Apócrifos e os Manuscritos do Mar Morto. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Ela possui esse nome porque, segundo as tradições judaicas, 72 estudiosos, num prazo de 72 dias, teriam se reunido na ilha de Faros, próxima à cidade de Alexandria, para traduzir o Antigo Testamento para o grego. Entretanto, acredita-se que apenas a Torá, os cinco livros de Moisés, tenha sido traduzida nesse período. Já os demais livros do Antigo Testamento, juntamente com outros livros não canônicos, foram incluídos na Septuaginta, em algum momento antes do início da Era Cristã. A Septuaginta se tornou a Bíblia dos judeus fora da Palestina, principalmente pelo fato de que muitos deles já não falavam mais o hebraico e, posteriormente, também se tornou a Bíblia mais usada pela igreja primitiva. Embora a Septuaginta tenha sido produzida por volta de 250 a.C., pode-se dizer que as ações de Alexandre o Grande, entre 333 e 323 a.C., quando incentivou os judeus a se mudarem para Alexandria, dando-lhes até mesmo alguns privilégios comuns aos cidadãos gregos, prepararam o caminho para que esse projeto fosse realizado. Os livros apócrifos também foram escritos nesse período intertestamentário, com exceção de 2º Esdras, que provavelmente data de 90 d.C. Se constituem de uma coletânea de livros, juntamente com mais alguns acréscimos de textos aos livros canônicos. Essa obra possui uma grande importância como fonte de informação para o estudo do período entre os dois testamentos, mas, por outro lado, não apresentam nenhum valor doutrinário, além de conter erros cronológicos e várias ideias conflitantes com os textos canônicos. Os manuscritos do Mar Morto são documentos e fragmentos encontrados em 1947 em uma caverna nas colinas da costa sudoeste do Mar Morto. Este material incluía livros do Antigo Testamento, alguns dos apócrifos, livros pseudoepígrafos, ou seja, textos escritos por autores que se faziam passar por personagens importantes da Antiguidade, obras apocalípticas e vários outros livros específicos da seita que os produziu. Falando em história, Israel estava sob controle do Império Persa entre 532 e 332 a.C. Os persas deixaram os judeus praticarem sua religião com pouca interferência, até mesmo dando-lhes permissão para reconstruir e adorar no templo, como você pode ver em 2 Cronicas 36 e Esdras 1. Esse período inclui os 100 anos do Antigo Testamento e mais ou menos os primeiros 100 anos do período intertestamentário. Esse tempo de paz e contentamento foi um tipo de calma antes da tempestade. Em 333 a.C., Alexandre o Grande derrotou Dário da Pérsia, assim introduzindo o reinado grego ao mundo, dando início ao período helenístico que durou entre 330 e 166 a.C. Alexandre foi um aluno de Aristóteles e era bem educado na filosofia e política gregas e tinha ambição de unificar o mundo com a cultura grega. Como resultado, o Antigo Testamento Hebraico foi traduzido ao grego, tornando-se a tradução conhecida como a Septuaginta. Alexandre permitiu liberdade religiosa aos judeus, apesar de fortemente promover os estilos de vida gregos. Isso não foi uma boa direção dos eventos para Israel, já que a cultura grega era uma ameaça a Israel por ser muito humanística, mundana e que não agradava a Deus. Em 323 a.C., Alexandre morreu e seu império foi dividido entre seus generais. Dessa divisão, surgiram duas dinastias, a Pitolomaica, no Egito, e a Selêucida, na Síria e na Macedônia. Por mais de 100 anos, essas dinastias disputaram o controle da Palestina. Enquanto os Pitolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. Porém, em 198 a.C., os Selêucidas assumiram o poder que posteriormente resultou num período dramático e heróico da história judaica. Os primeiros anos foram tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco Epifânio subiu ao poder, as coisas ficaram muito complicadas. Antíoco Epifânio tentou impor um típulo de helenização radical, cometendo grandes atrocidades com o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Ele fez muito mais do que apenas recusar liberdade religiosa aos judeus. Em mais ou menos 167 a.C., ele aboliu a linha do sacerdócio e profanou o templo com animais impuros e um altar pagão, como você pode ver em Marcos 13. Entre 103 e 76 a.C., Alexandre Janel chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Eventualmente, a resistência judaica a Antíoco restaurou os sacerdotes e resgatou o templo. O período que seguiu, no entanto, foi de guerra e violência. Em mais ou menos 63 a.C., o general Pompeu de Roma, que conquistou a Palestina para Roma, tomou Jerusalém, colocando toda a Judéia sob controle de César, e acabou massacrando os sacerdotes e, novamente, profanando o lugar santíssimo, após ter sitiado a área do templo por cerca de três meses. Isso, eventualmente, fez com que o imperador romano fizesse de Herodes o rei da Judéia. As culturas romana, grega e hebraica agora estavam misturadas na Judéia, com todas as três línguas faladas comumente. Bem, nesse período, entre o Antigo e o Novo Testamento, as grandes mudanças que ocorreram resultaram na sociedade judaica descrita nos tempos de Jesus. Durante esse momento histórico, pode-se dizer que o mundo descrito no Novo Testamento estava em formação. Um dos movimentos mais significativos do período intertestamentário foi a diáspora ou dispersão. Embora tenha começado no exílio, foi no período interbíblico que a diáspora realmente ganhou força, espalhando o povo judeu até mesmo para as terras mais longínquas. Esse período também foi marcado pelo surgimento de grupos políticos e religiosos, que foram muito atuantes no primeiro século. Entre esses grupos destacam-se os saduceus, os essênios e os fariseus. Também foi no período interbíblico que o conceito de sinagoga se solidificou ainda mais. Durante o período do exílio na Babilônia, o povo de Israel não tinha mais acesso ao templo, além de ser confrontado por práticas religiosas pagãs que ameaçavam a continuação da religião judaica. Diante dessa realidade, os judeus se concentraram em preservar o que possuíam, no caso a Torá, e a convicção de que eram o povo de Deus. Essa forma de culto era fundamentada no estudo da Torá, na piedade pessoal e na oração, como forma de substituir os sacrifícios que não podiam mais ser oferecidos. Logo, o judaísmo podia ser praticado em qualquer lugar onde fosse possível levar a Torá. Esse conceito foi preservado após o exílio, e a reunião em sinagogas, que eram os locais onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, tornou-se bastante popular. E aí, os 400 anos de silêncio foram quebrados pela história mais maravilhosa jamais contada, o Evangelho de Jesus Cristo. O Novo Testamento conta a história de como a esperança surgiu, não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. Na descrição do vídeo, eu vou colocar a cronologia do período interbíblico, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, beijos, beijos.